Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After. Galera, estamos aqui na tela inicial, né? A base aí, o início de tudo, beleza? Vou trazer um vídeo aqui sensacional para vocês hoje de como tá entrando aí, aplicando o passo a passo aí para entrar aqui na camp, beleza? Eu tava na camp anterior, mas só que ela foi desfeita, galera. E é o seguinte, a gente vai aqui para a Hope 101. Vou pegar o caminho para a gente poder estar aplicando na camp lá, beleza? E chegando aqui na Hope 101, mano, não tem segredo. A gente vai pegar aqui, ó, só para vocês, a gente vai... Ah, o líder lá agora é o Vini, beleza, mano? Ele acompanha, ajuda a gente, mano, todo mundo aí no grupo do WhatsApp aí e tudo mais, beleza? Se você não tá no grupo do WhatsApp também, na descrição do vídeo tem aí. E é o seguinte, você vai falar com essa menina que vocês viram o caminho, né? Deixa eu voltar aqui, beleza? Ó, sucesso, aí você vai me falar com essa menininha aqui, opa, a Billy. Vamos falar com a... Clica para falar com a Billy aqui e é na segunda opção. A primeira opção ali, beleza, é para você poder estar criando uma camp, mas aqui é para você poder estar entrando aí na camp, beleza? O nome, ela tá assim, beleza? Deixa eu ver aqui, tá... Alt, Laos. Só que é o seguinte, esse nome ele vai mudar, vai colocar para Elite BR, beleza? Vamos colocar aqui, confirmar. E agora em procurar, ó. Ó, pode ver que tem 36 pessoas de 80, então tá tendo vaga, aproveita, beleza, galera? Aqui é um clã brasileiro aí com várias pessoas, ó. Pode ver que tem 7 pessoas aqui dentro desta camp. Ó, que nem eu falei, o prefeito, né? Que é o Vini. Um grande salve aí, tamo junto, mano. Ajuda sempre aí, todo mundo, geral. Comenta aí no vídeo aí, né, mano? É... Se ele já ajudou bastante, que com certeza, né, mano? É, ele criou a camp e todo mundo foi para lá, beleza, ó. Aqui tá o Vini. Aqui o Anderan. Ó, tem o GAN também. Nossa, velho, o GAN grande salve aí, tá desde o início também. B10 também, ó. Garra Z também. Ó, esses são os meus amigos, tá? Ó, tipo, Kami são os amigos aí, ó. E a Luísa. Então a gente vai dar a aplicar aqui, essa opção que tá aqui embaixo, tá vendo? Ó, primeiro você vê se ele fica se tá no Vini ali, o prefeito. E aplica. Dá, mano, se você quiser, você pode deixar uma mensagem, beleza, ó. Salve. E aplicação, ó. Agora é o seguinte, agora é só esperar aceitar, beleza? Se você clicar em progresso aqui, ó, pode ver que tá... Aqui, vamos clicar. Beleza? Ó, tá o progresso ali. E a gente vai voltar lá na base. Deixa eu ver se já apareceu aqui. Ó lá, um grande salve para o Slink aí, ó. Já aceitou, galera. Já tamo na camp aqui, ó, beleza? Já ganhamos aqui. Ó, tamo junto. Entramos aqui na camp, beleza? O Slink, a Deran, o Number, ó. Tamo... Ó, a galera que tá online aqui. Grande salve pra geral. É nóis. Deixa eu mandar um salve aqui pra galera aqui. Salve, galera. Tamo junto. Valeu. Beleza, agora a gente vai fazer o... Vai pegar o helicóptero e voltar lá na base, hein? E voltamos aqui na nossa humilde residência. Onde sempre aparece um zumbi aqui pra te atacar. Pode ver que a Rachel, ela já está ali, mano. Nossa, deixa eu me despedir disso aqui. Eu fui lá na torre, lá de vigia, lá que tava lá. A rádio, eu quebrei tudo lá. Ia gravar, mas os zumbis lá são muito fraquinhos. Então a gente agora vai falar com a Rachel, beleza? Pra tá movendo. Grande salve aí pra Izzy também, ó. Tá aqui. Ó, você clica aqui nela e vai clicar em mover, ó. Mover agora. E sucesso, tá, galera? Ó, chegamos aqui na camp. Agora tá aqui, ó. A galera aí. Izzy, Anderan. Tamo junto. Grande salve. Aqui, ó. Ah, cadê? É nóis, mano. Agora sim. E é o seguinte, vamos lá pra nossa casa, beleza? Deixa eu ver aqui que a gente vai tá lá na ilha, se eu não me engano. É isso mesmo, a gente vai tá lá na ilha. Pra vocês saírem daqui, galera, eu vou explicar pra vocês se precisa ter a taxação necessária, né? Pra tá comprando uma casa aqui perto da cidade. E é importante que você faça isso. A taxação, eu vou ver como é que tá funcionando aqui na camp. Mas é simplesmente aí você vai... Ó, já temos aqui, ó. Mudou o terreno. Sucesso, beleza, galera? Olha que legal, hein? Tem outras casas ali. E agora você tem o terreno todo aí pra você poder tá construindo. Pode ver, a minha eu já limpei tudo aqui. Olha que da hora, hein? Já temos mais itens aqui pra tocar um piano, mas eu não tenho piano. E agora vamos lá pro centro da cidade, de novo. Ó, pode ver que a gente tá na ilha. Se você quiser comprar uma casa aqui, deixa eu ver um local aqui próximo. Vamos clicar aqui pra ir na placa. Beleza, deixa eu pegar aqui. Ó, mano, e eu vou explicar depois aí. Tem vídeos também já no canal de como você comprar as coisas aqui, tá? Vamos pegar aqui. Só pra mostrar, eu vou marcar uma casa. Deixa eu dar uma olhada aqui, onde não tem. É golden, golden jungle não tem nada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu colocar na... Vou colocar pra correr até lá. Beleza, aí pra você poder conseguir aí, você vai precisar dessa taxação, beleza? É só você clicar aqui, ó. Só que eu não tenho a taxação aí necessária, tá? É só você ir farmando. Todos os itens que você manda para o helicóptero e tudo mais, Vem uma certa quantidade... Olha, vou pegar um carinha ali. Não, espantado. É, vai uma certa quantidade para a camp, beleza? Eu vou gravar um vídeo separado explicando isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na prefeitura, rapidamente. Ó, aqui tá o Slink, ó. Grande salve pro Slink, é nóis. É nóis, cara. Tamo junto. É o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês agora na prefeitura. Beleza, você vai clicar aqui. E aqui é a taxação, tá vendo? Provavelmente eu vou estar lá embaixo. Deixa eu ver. Onde, cadê? Mano, eu nem apareço aqui ainda, mano. Eu nem apareço aqui ainda, hein, galera. É porque eu não farmei nada. Então, conforme você vai farmando, É, dos mapas. E mandando itens para cá. Isso aqui vai aumentando, beleza? Você vai acompanhando aí. Eu vou ver quanto que é a taxação necessária que tá pedindo aqui, beleza? Pra você poder tá, é... Conseguindo o seu terreno, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande salve aí pra geral da camp. Até nós, hein? Grande abraço e fui!